olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para vocês a bíblia diz quem leva a preciosa semente andando e chorando no caminho voltará com os seus frutos é certa a vitória sou um semeador leva a mensagem de amor sou um semeador da tua palavra ó meu senhor sou um semeador vou espalhando a tua graça e levando a paz que salvará e aí